Dei Évora pro meu sogro, ele falou que tava pinicando o corpo inteiro, tava dando um negócio, que negócio, como é que é? Como é que é? Conta aí! Fala aí o meu pai, eu tô pedindo lá. Ele ia falar assim, cara, eu cheguei em casa pinicando tudo e nada, o que você viu, meu Deus do céu? Foi pra academia, treinou o peito, costa, ombro, bíceps, tríceps, treinou o corpo inteiro. É, meu pai. Fala aí o meu pai, uma dose de Évora aí pro diabo no corpo dele. Salve, galera da Integral TV, o Renato Cariano, estou na cidade de Campinas, uma cidade no interior de São Paulo, ó, gigante. Cidade bonita, shopping, carro, bairros bonitos, chave jogou, ó, e estou na academia do meu amigo, o Rádio São Flávio. E aí, gente? Qual academia? Gold Life Gym. Na onde fica? Aqui na Rua da Apolição 874, Campinas. Se quiser conhecer a academia, chega aí pra fazer um bom treino. Fazer um treino com a gente aí, treinar com os grandes, tô tentando, né? Pessoal, é o seguinte, nós vamos iniciar um quadro hoje. Não tenho tempo pra treinar, só treinos rápidos, curtos e intensos. Pra você que faz faculdade e não tem tempo pra treinar, pra você que estuda, trabalha, tem criança pequena em casa, ou a mulher não deixa você sair pra ir pra academia, meu velho. Você vai dizer pra ela, calma, ó, em 40 minutinhos eu volto, eu prometo. Em 30 minutinhos eu volto, eu prometo. Tá bom, 20 minutos eu volto, eu prometo. Hoje nós vamos começar com treino de bíceps. Bíceps em 15 minutos. Duvido você fazer um bíceps em 15 minutos ficar grande. Duvida? E eu convidei, sabe quem? O cara que tem o bíceps mais bonito do time da Integral Médica. Meu querido amigo Rádio São Flávio. Hoje são 15 minutos com treino de bíceps. 15 minutinhos, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vou mostrar pra vocês que em 15 minutos você fica com o braço da hora. Vamos lá, prosseguindo. Você sabe qual o segredo de você também fazer um bíceps em 15 minutos? Tomar um Évora 40 minutinhos antes. Nossa linda. Maçã verde, que é um sabor preferido. Saúde. Amém. O elixir dos marombeiros, Évora. Primeira vez que eu vou tomar, vamos ver se bate mesmo de acordo. Vamos lá. Meu, o senhor tá com medo de aparecer na Integral TV, entendeu? É o pai da Tati e a Vaz, viu garotão? Treina comigo. Você que não tem tempo pra treinar, primeira coisa, se afasta do celular. Meu celular eu nem sei onde tá. Já tem pouco tempo pra treinar. Se você for checar a mensagem da namorada, ou postar foto no Instagram dizendo que você tá no foco, você vai perder um pouco de tempo. Então, primeiro cargo. Celular off. Beleza? Pessoal, primeiro passo pra vocês entenderem um treino rápido e intenso de bíceps. Esquece esse negócio de tempo de descanso. O nosso tempo de descanso vai ser o mínimo possível pra que a gente consiga se recuperar e já ir pro próximo movimento. Segundo, nós vamos trabalhar em exercícios conjugados. O que vocês conhecem como B7. Vamos ter que reduzir a carga. Renato, como é que eu calculo essa redução de carga? Gente, você faz uma rosca direta com 15 de cada lado, por exemplo? Se você vai trabalhar com exercício inconjugado, precisa reduzir pelo menos 30% dessa carga. Vamos trabalhar com 10 kg de cada lado. Vamos fazer uma rosca direta com 10 kg de cada lado. Junto com essa rosca direta, nós vamos trabalhar com movimento rotacional. Eu gosto muito, viu, Alisson, de exercícios que geram esse movimento rotacional. Ele trabalha muito bem o bíceps e nem tanto o braquial. Então, vamos trabalhar com uma rosca alternada fazendo esse movimento rotacional com uma rosca direta. E vamos ver quantos minutos nós vamos demorar. Quatro séries em B7. Interval de descanso aí entre o B7 aí de uns 30 segundos? Pode ser. É um músculo pequeno. Vamos dar uma ativada nele. Vamos pra cima. Vamos pra cima, gente. Em casa de atleta da Integral Médica, o que tem na TV? Olha lá. Integral TV. O que é atleta da Integral, né, velho? Esse negócio que em casa de ferreiro e espeto de pau nem sempre é verdade, viu? Aqui é a casa de ferreiro e espeto de aço. Pensa num bíceps do caramba, pra não falar um palavrão. É o desse cara, velho. Olha o bíceps desse cara. Sem pampo. Vai vendo. Alisson fez 15 repetições aqui. Vai fazer 15 repetições aqui. Como o chefe explicou, rotacionando aqui. Pra isolar o mais possível o antebraço. Pensa no músculo. Joga a carga lá. No bíceps. Pressionando a cabeça longa do bíceps aqui, ó. Pô, já senti, né, cara? Já, já veio. O estímulo... Quando você faz exercícios em bsets, um treino rápido, o pump é muito grande. Foi toda a minha foto do Halisson aqui, meu velho. A quantidade de troféu que esse cara tem, ano passado ele ganhou tudo. Cadê a sua foto aqui, Halisson? Ah, foto não tem, mas tem o desenho lá, você reparou? O desenho ficou legal, mas velho, cadê? Cadê os troféus? Ah, tá tudo lá em cima, depois a gente mostra. Vamos mostrar depois no final? Vamos, vamos. Véi, esse cara tem troféu de tudo, qualquer coisa. É brasileiro, é paulista, é Arnold Classic. E o bíceps do menino, será que veio já? Já veio. Já sentiu que... Formato louco, né, cara? Olha o formato do bíceps dele, cara. Lembra muito do Arnold. A gente bota o formato do Arnold, ele tenta uma proporção, claro. Olha aí, ó. Cara, com uma carga leve, mas o braço já... Parece que tá alinhado já. E outro, olha a qualidade do movimento. O que é mais importante do que a carga? Então é um estímulo desse. Entendeu? Sem descanso. O físico, lógico, precisa de carga, mas se constrói um físico em cima de uma técnica. Eu gosto de treinar pesado. Eu gosto. O que? Treinar pesado? E aí ele treina. Assim, com o meu peso corporal, eu treino pesado. Quem é melhor? Quem apoia aí, quem apoia o treino de perna? Harrison versus Lynx. Ah, eu vou pra cima dele. Pra cima dele. Galera, é o seguinte. Enquanto o Renatão tá acabando a série dele ali, vou montar um braquial aqui no cross aqui. Bem tranquilo. Mas depois a gente vai fazer uma rosca martelo daquele jeito que eu gosto de fazer. E eu quero ver só a reação que ele vai ter, cara. Se liga. Ele vai ser surpreendido agora, hein? Vai achar que tá tudo bem. Matheus, tentando uma regra. Qual é a regra em toda a academia, inclusive na sua? Guardar o peso. Guardar o peso, gente. Vamos guardar o peso. Vou trazer uns menininho aqui pra deixar aqui no cantinho, cara. Deixa aqui, querido. Vai fazer fly agora com terra? Os caras querem fazer martelo com 30 de cada lado? Brincadeira, né? Você viu, velho? Mantendo, viu, Matheus? A mesma sequência. Nós demoramos aqui um minuto entre desmontar os equipamentos e montar esse. Mas vamos voltar pra 30 segundos de intervalo de descanso por bisete. Ou seja, ele sai daqui, vai direto fazer o martelo e aí depois que ele fez os dois exercícios em simultâneo, ele descansa 30 segundos pra nova sequência. Quatro séries, 15 repetições por movimento. A gente tenta encontrar a falha em 15 repetições. Braquial, esse exercício pro braquial eu vou ter que fazer bem levinho, porque eu tô com uma lesão no punho. Eu vou ter que fazer, inclusive, não vai dar. Machucado. Quando você tá machucado, tem que tomar cuidado. Vou optar, ele vai fazer o martelo e eu vou optar por uma rosca alternada. E aí, chefe, essa braceta também não tá diferente não, hein, cara? Não, mas a sua braceta é diferente. Puta que pariu. O negócio é chegar assim, né? Chegar numa idade aí, uns 35, 40 anos. Chegar dessa forma aí, ó. Aí a galera fala, tô velho com essas coisas. Tá velho nada, cara. Que nada, você sabe um cara que me espelho muito no Sardinha? Cara, eu tava conversando com o Sardinha no Muscle Contest, tá com 49 anos. Véio, 49 anos tá ganhando dos garotos no campeonato, velho. Entendeu? Tem que tirar o chapéu pro cara. Tem que chegar assim. Pega o Norton, acho que o Norton tá com mais de 50 anos. Pô, velho, os caras, né? Tem que respeitar, né, cara? Tem que respeitar, cara. É isso aí que eu quero pra minha vida. Tem que olhar pra esses caras, exemplo. E seguir esse espaço, velho. E uma coisa importante, Alisson, que a gente deixa pros mais jovens. É importante você também chegar nessa idade, né? Não cometer tantas loucuras pra você também chegar nos 50, 60 anos de idade bem. Porque senão você não chega. Com certeza. A gente tem vários exemplos positivos de pessoas, como a gente disse, mas tem vários exemplos negativos. Que extrapolaram e que fez com que não chegasse lá. Nosso esporte, o nosso esporte, ele é um esporte de construção que requer tempo. Com certeza. É isso aí. É normal. Você é um treino com um cara que gosta de treinar bíceps. Você gosta de treinar bíceps, não é? Eu amo, cara. Você vê que o cara faz com gosto, né? O cara que gosta de treinar um bíceps. E eu não tava treinando. Mas agora como a gente pode... Agora você pode vir quantos quilos agora? Agora eu posso colocar mais... 6 quilos. Nossa. Acabou a carbofobia? Acabou, acabou. Agora eu tô comendo bem. Ai, beleza. Eu tava me segurando. Fazia tempo que eu não treinava bíceps dessa forma. Mas agora veio dando choque no grupamento muscular que eu adoro treinar. Posso colocar um peso maior. Comer um pouco melhor porque eu tava muito restrito. E treinar uns grupamentos musculares e melhorando cada dia mais. Renatão. E é assim. Dois bisets. Quatro exercícios conjugados. E já não tem mais pra onde pump, cara. Já sentiu? Não, pump já tá absurdo o seu, cara. Chega o seu bíceps, duas horas depois chega você. Você viu, né, Matheus? Não tem vida fácil pra mim. Um dia treinando costas com giga e com lins. Outro dia treinando o peito com horse. Aí vai treinar bíceps, treina com um cara que tem o maior bíceps do time. Assim que é bom, né? Motivação. A dica desse exercício aqui, Matheus, é o seguinte. Se você jogar o máximo possível pra fora, esse pequeno movimento vacacional que você faz, dá um estímulo a mais. Aqui, ó. Joga pra fora. Uh! Pra fora. Uh! Uh! Se você ficar assim, é bom. Mas aqui, ó. Muito melhor. Uh! Uh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já era, já estava fadigado. Tem desculpa quem está sem tempo agora? Não, cara. Você pode encaixar esse modo de treinamento em qualquer grupo muscular. Vamos fazer isso também com peito, perna, ombro e costa? Eu acho que é vale trazer isso para a galera. E quem gostou do vídeo? Deixa um comentário. Vem com nós que estamos juntos é sucesso. Aquele like maroto.